Eu gostaria de cumprimentar a todos, a todas, gostaria de agradecer o convite da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, gostaria de deixar um cumprimento especial também aos membros do Ministério Público do Paraná e peço permissão para cumprimentá-los todos na pessoa de um saudoso amigo, doutor Marcelo Augusto Ribeiro. Meu nome é Gabriel Marçon Junqueiro, sou promotor de justiça no Estado de São Paulo. O doutor Rafael de Oliveira Costa e eu escrevemos um artigo recentemente para a revista do Conselho Nacional do Ministério Público, no qual nós procuramos analisar, sem qualquer pretensão de exaustão, claro, qual o papel reservado ao juiz quando do juízo de homologação do acordo de não persecução penal. Parece-nos que discutir o papel do juiz é discutir, pelo menos indiretamente, no acordo de não persecução penal, também o papel dos membros do Ministério Público. Nós tivemos, então, o propósito de sugerir critérios para que o juiz decida, já de posse do acordo celebrado, do acordo de não persecução penal celebrado entre as partes, o juiz decida pela homologação ou não desse acordo. Nós não tivemos o objetivo de discutir a natureza do acordo, se constitui direito subjetivo do acusado ou se constitui prerrogativa do Ministério Público. Por questões didáticas e para dar também maior concretude ao nosso trabalho, nós subdividimos o nosso objeto de estudo em três perguntas, nós desdobramos o nosso objeto em três perguntas, bastante concretas e com as quais nós vamos, com certeza, nos deparar no dia a dia da nossa atividade. Primeira pergunta é a seguinte, pode o juiz inserir uma condição não pactuada pelas partes no acordo de não persecução penal, tal como aparentemente autoriza, no âmbito da suspensão condicional do processo, o artigo 89, parágrafo 2º da Lei dos Juizados Especiais? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, até que ponto o juiz pode se indicar a insuficiência ou a abusividade do acordo? Um arrimo, claro, no artigo 28A, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. E terceira pergunta, em que medida o juiz pode verificar a efetiva presença dos requisitos autorizadores do acordo de não persecução penal? Aqui eu penso na pena mínima inferior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grado de ameaça, em que medida o juiz juiz pode verificar a efetiva presença desses requisitos? Pois bem, depois de desenvolver o artigo, nós chegamos ao final, as seguintes conclusões. Com relação à primeira questão colocada, a nossa conclusão foi no sentido de que o juiz não pode inserir condição no acordo de não persecução penal não pactuada pelas partes. Primeiro, por uma questão lógica, espaços cedidos ao consenso no processo penal são espaços em que se concede um protagonismo às partes para definição da resposta penal ao crime. Daí já decorre, então, como algo necessário, que o juiz deve ter um papel bastante discreto na construção dessa resposta penal ao crime. Mas existe também uma razão jurídica para essa nossa conclusão quanto à primeira pergunta. A razão jurídica é a seguinte, com a celebração do acordo e mesmo com sua homologação, ainda não há uma subtração total do conflito da plena apreciação judicial. Descumprido o acordo, o juiz vai ser chamado a julgar o caso. Logo, ele não deve se mescluir agora nas negociações ou no resultado das negociações também para não comprometer sua imparcialidade. Aqui, então, nós concluímos, chegamos a uma primeira conclusão, a conclusão de que o juiz, eu já mencionei isso, na construção da resposta penal ao crime, o juiz deve ter um papel bastante modesto, um papel bastante discreto. Mas isso é diferente de dizer que o juiz não tem papel nenhum. Afinal, o artigo 28A, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, autoriza o juiz a, em alguma medida, se indicar a insuficiência ou abusividade do acordo. A conclusão, e aqui nós já estamos também no âmbito da segunda pergunta feita inicialmente, a conclusão ao final a que a gente chegou foi a seguinte, em situações extremas, é que o juiz pode se indicar a insuficiência ou abusividade do acordo, ou seja, a intervenção do juiz, a recusa de homologação, fica autorizada em situações extremas de absoluta insuficiência da resposta penal pactuada pelas partes ou de rigorismo excessivo. Ah, mas o que legitima o juiz a atuar em caso de rigorismo excessivo ou em caso de insuficiência? No primeiro caso, ou melhor, no último caso, no caso da insuficiência, a autorização para intervenção do juiz vem do fato do juiz ser fiscal, ainda ser fiscal da indisponibilidade do direito de punir estatal. No segundo caso, ou melhor, né, me perdoem, no primeiro, no caso de severidade excessiva do acordo, o juiz atua, o que o legitima a recusar a homologação é o fato dele ser uma autoridade responsável também no processo penal por zelar pelos direitos fundamentais do investigado. Bom, dito isso, chegamos então à terceira e última pergunta feita inicialmente. E com relação a essa pergunta, a conclusão a que nós chegamos é que, diferentemente do que nós vínhamos sustentando, a posição do juiz já passa a ser aqui sim bastante forte quando da verificação da efetiva presença dos requisitos autorizadores do acordo de não persecução penal. E por que nós chegamos aqui a essa conclusão, distoam um pouco das conclusões a que chegamos antes? Em primeiro lugar, porque a regra no nosso sistema processual penal continua sendo a obrigatoriedade ou legalidade da ação penal. E em segundo lugar, porque o juiz continua sendo, em alguma medida, fiscal da indisponibilidade do direito de punir do Estado, sobretudo à luz do ainda vigente artigo 28 e do artigo 395 do Código de Processo Penal. Era isso. Passo a palavra agora ao grande colega, doutor Rafael de Oliveira Costa. Bom, gostaria de agradecer ao doutor Gabriel pelas ponderações, gostaria de agradecer também à Escola Superior do Ministério Público do Paraná pela oportunidade, parabenizá-la pela realização das webséries, me parece algo muito produtivo em termos de Ministério Público, poder compartilhar esses entendimentos, essas discussões no âmbito das webséries. E gostaria, por fim, de fazer algumas ponderações em complementação àquelas realizadas pelo doutor Gabriel, no que tange aos impactos na atuação do Ministério Público do artigo que nós buscamos escrever. Bom, no que tange aos impactos na atuação do Ministério Público, parece, nos parece que acertou o legislador estabelecendo o inciso quinto do artigo 28a do CPP, que uma condição diversa das constantes nos incisos precedentes pode fazer parte do acordo, mas por iniciativa do Ministério Público. Em outras palavras, é o Ministério Público quem vai fazer constar no acordo condições ou circunstâncias que não são aquelas que já estão previstas legalmente. Outro impacto que me parece relevante como consecutário, lógico, do papel secundário do juiz que o Gabriel já colocou na construção do conteúdo do acordo, diz respeito ao fato de que até mesmo práticas restaurativas, se for o caso, devem ter lugar por iniciativa ou do Ministério Público ou do investigado e seu defensor, nunca pelo magistrado. Em outro ponto que me parece interessante ainda, ressaltar nessa nossa conversa, diz respeito ao fato de que o nosso artigo, ele tem um impacto significativo na atuação do Ministério Público, no sentido de que, ao fixar os poderes do juiz, ao fixar os limites da atuação do juiz no acordo de não perseguição penal, ele está fixando simultaneamente quais são os poderes, quais são os limites de atuação do membro do Ministério Público no acordo de não perseguição penal. O poder judiciário, ele deve ter uma atuação focada na verificação da regularidade, né, atendimento aos requisitos formais do acordo de não perseguição penal, da jurisdicionalidade, ou seja, a observância do ordenamento jurídico de uma forma geral no acordo de não perseguição penal, e na voluntariedade do acordo, ou seja, no propósito livre do agente celebrar, aderir ao acordo de não perseguição penal, tendo em vista, principalmente, que o Ministério Público é o titular privativo da ação penal pública, artigo 129, inciso 1, da Constituição da República. Sintetizando o que eu gostaria de dizer para os senhores, o que me parece mais relevante, diz respeito ao Ministério Público saber exatamente até onde pode agir, e a partir de que momento passa a ser papel do juiz verificar determinados requisitos do acordo de não perseguição penal. Por fim, apenas para concluir a minha fala, eu gostaria de deixar claro que me parece que o nosso artigo, ele tem um impacto significativo na construção do que recentemente vem sendo chamado pela doutrina de acordo de não perseguição penal coletivo. Porque quando estamos diante de um acordo de não perseguição penal que versa sobre direitos de natureza individual, os impactos, as consequências tendem a ser um pouco mais restritas, tendem a ser um pouco mais contidas. Quando falamos em acordo de não perseguição penal coletivo, as dimensões, a complexidade, as consequências do acordo de não perseguição penal são completamente distintas, e aí sim, a delimitação do papel do juiz, a delimitação do papel do Ministério Público passa a ser ainda mais relevante para que se consiga saber fazer o devido o seu pesamento da atuação de cada uma dessas instituições, de cada um desses órgãos no que diz respeito à implementação do Instituto do Acordo de Não Perseguição Penal. Eram essas as ponderações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado pela atenção, agradeço a oportunidade da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, e espero poder revê-los em breve em um outro encontro em uma outra websérie. Muito obrigado.